O Brusque Futebol Clube apresentou parte de seu grupo para a Série B do Catarinense na tarde de sexta-feira. Onze atletas chegaram para o início dos trabalhos sob o comando do técnico Leandro Campos. Wanderson, Rogério, Flavinho, Mineiro, Neguete, Vanderlei, Mancha, Tunico, Tone, Carlos Alberto e Diego Viana são os primeiros nomes do elenco para essa temporada. Um time experiente e com vários jogadores que passaram pelo próprio Brusque. Primeiramente muito feliz de estar retornando ao Brusque. Uma equipe que eu joguei em 2009 na Série D, junto com o Alessandro, que era o goleiro também. Uma equipe que ficou marcada. Fizemos um trabalho bom aquela vez. Acho que nós tínhamos um objetivo que era subir a Série C, mas não conseguimos. Mas acho que agora é outro campeonato, campeonato difícil também. Sabemos da equipe que o Brusque está montando, uma equipe forte, uma equipe para ser campeão mesmo, mas para isso, acho que resumindo tudo é o trabalho. A gente tem que trabalhar forte, dia a dia, se doando ao máximo, para que isso chegue a acontecer. Mas eu tenho certeza que jogadores, a maioria eu conheço também, como a diretoria também, eu tenho certeza que ali na frente vão colher os frutos bons que é bom para nós e tanto para o torcedor de Brusque. Um dos atletas que chega com a maior expectativa é o atacante Tone, de 22 anos. Vindo do Cascavel, ele quer conquistar a torcida do Brusque da mesma forma como conquistou os torcedores do Marcílio Dias, time pelo qual ele jogou em 2013. É, conquistado do mesmo jeito que eu conquistei lá do outro lado. É fazer gol aqui também que eu tenho certeza que a torcida vai me apoiar. Já o volante mineiro trabalhou com o Leandro Campos no Catarinense desse ano, quando jogou pelo Marcílio Dias. E já ter trabalhado com um novo treinador da equipe pode auxiliar no entrosamento do time. Ah, facilita sim, eu acho que até os atletas também já tinham jogado contra e a favor também juntos, então isso ajudou bastante. A gente sabe que é um treinador de extrema qualidade e isso vai nos fortalecer bastante para a gente conseguir o objetivo que o clube passar para a gente. Um dos nomes mais experientes desse novo elenco é o atacante Diego Viana, que vem do futebol gaúcho. Com 32 anos, ele vem para ser o homem de referência na área, fazendo pivô e abrindo espaços. Espero que sim, eu sou centroavante de área, centroavante de referência, que faz o pivô. Sou bom na bola aérea, essa é a minha característica, fazer gols. E espero que aqui eu consiga fazer muitos gols e que a gente alcance nossos objetivos todos juntos.